Tá no ponto o vídeo reclamação? Pode soltar, vai lá! Vídeo reclamação vai falar sobre vazamento de água no Jardim Brasília. Eu quero destacar aqui as inúmeras reclamações que nós tivemos de falta de água na cidade. E continua hoje a falta de água na cidade. A gente vai ter que fazer aqui um especial pra gente compreender. Receber alguém aqui representando a Prefeitura e o SEMAI pra vir dar explicações à população da cidade de Piracicaba. O que que tá acontecendo nesse mês de janeiro? Foram inúmeros bairros, inúmeras pessoas. Eu recebi, sem sombra de dúvida, o que eu recebi de WhatsApp, as pessoas dizem, né, tá faltando água de novo, né, não veio água. É domingo, eu tô sem água. É segunda-feira, eu tô sem água. Então, nós estamos aguardando, né, fazendo um convite aí ao SEMAI que venha ao programa pra realmente explicar à população o que que tá acontecendo. A população precisa ter essa informação. Claro que a população usa o programa Piracicaba agora, o programa oficial da população. Vamos ver essa reclamação? Pode soltar, vai lá! Tá aí a reclamação, moradores, reclamam do vazamento de água no Jardim Brasília. Alô, moradores do Jardim Brasília, periferia da cidade de Piracicaba. Vazamento de água e não é uma rua só, são duas ruas. Ó, muito me aparenta aí, gente. Essa não, já foi arrumado, ó. Ó lá, tá vendo que tem um quadrado? Aí não foi nem colocado asfalto, voltou a vazar de novo. Gente, a prefeitura tá tendo um trabalho, porque debaixo desse subsolo da prefeitura tá parecendo uma torre de Babel, hã? É um presente de Troia. O subsolo da cidade é um presente de Troia. A gente não sabe o que tem. Quando abre, bomba! Vem bomba, né? Ó lá como é que tá. A reclamação chegando pra nós, então. Jardim Brasília. Olha, muita água vazando aí no Jardim Brasília. Na rua Garcia Rodrigues Bueno e na rua Miguel Antônio Gonçalves. São as duas ruas, dois vazamentos distintos, em duas ruas distintas aí. Tanto a Garcia Rodrigues como a Bueno, a Garcia Rodrigues Bueno, quanto a Miguel Antônio Gonçalves. Mandão pro Semai, né, Ana? Foi encaminhado pro Semai, então. Provavelmente a equipe vai até o local aí pra fazer o reparo. Se você tiver uma reclamação, mande pra nós também. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti